Go New York, 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 Go! A história de como a gente virou Nick Frank pode até parecer meio chata no começo, mas depois ficou bem legal Tudo começou quando a gente foi visitar um amigo nosso, um grande amigo meu em Nova York A gente ficou na casa dele e a gente queria assistir um esporte americano Tá em dúvida se a gente ia ver a NBA ou a NFL No fim a gente decidiu pela NFL, não lembro qual foi o motivo Eu acho que foi... O ingresso era mais barato Não lembro exatamente Eu sei que a gente foi assistir um jogo muito legal Foi o Giants Recém... Recém campeão do Super Bowl Contra o Redskins no Match Life E o jogo foi... demais assim O Giants ganhou nos segundos finais Passe lindo do Eli pro Victor Cruz Foi a primeira vez que eu vi a salsa Mas enfim... Começamos a acompanhar a NFL depois disso Muito tempo, saí rouca do estádio Berrado E quando a gente voltou pro Brasil A gente viu que... Continuou acompanhando a NFL Mas a gente percebeu que a temporada é muito curta De fato é né Setembro ou fevereiro Dado momento O que que a gente vai fazer nesse meio tempo Que tá... Intertemporada da... Da NFL Aí eu lembrei A gente... Falando dos eu né A Karina... Não posso falar pela Karina Mas da minha parte foi... Eu gostava de jogar basquete no colégio A gente assistia na Bandeirantes né A NBA e tal Não é uma história muito legal né Como eu falei no começo A gente escolheu o Knicks Porque... Era o que a gente assistia provavelmente Nessa nossa passagem pro Nova York E... beleza... Comecei a acompanhar o Knicks Talvez não com tanto afinco Quanto acompanhando o Giants Né... Então por placar no Google Ou quando passava algum jogo na... Na TV Não foram muitos jogos que passaram Porque... O Knicks não tava muito bem nessa época né Entre 2012 e 2019 Uma coisa que me chamou muita atenção Foi aquele... Buzz Beater do... Do Kawaii contra o... Seven Sixers Putz foi fantástico aquilo lá assim Mas aí veio... O... Last Dance Do Michael Jordan no Netflix E aí a gente começou a assistir E aí eu falei Não não Vamos acompanhar isso aí Porque... Veio um... Uma avalanche de memórias na minha cabeça Quando eu jogava na quarta série O jogo que a gente perdeu de 21 a 3 No Arquidiocesano Reacendeu de fato uma coisa aqui dentro Porque... O basquete é muito... É muito legal né E eu gostava bastante Mas... E até... Porque eu parei de ver A gente teve uma oportunidade muito legal A gente viu... Acompanhou né Mesmo que pelo placar do Google E alguns jogos passaram na TV Viu alguns jogos aí Com essa galerinha aí Do Julius Randle O Thibs O... 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 O Ardy Barrett O Quikley O Quikley me chamou muito a minha atenção na época E claro né Derrick Rose Foi... Meu... Apaixonante ver Esses caras jogando E... Aí eu acompanhei muito o Knicks E aí meu... Vamos fazer uma música pro... Pro Nickão? O que que você acha? Eu falei... Opa... Vai ser uma boa E aí assim... As ideias que vieram pra fazer... O... Go New York Go Transformar o grito da torcida num rock né? A gente gosta de... De... Do... O rock aqui no canal quem acompanha já deve ter percebido Na verdade tem uma das músicas que inspirou a fazer esse clipe Foi... Jungle Bug Por incrível que pareça Jungle Bug Do... Coom the Gang Pra fazer assim... Vai ser uma pegada meio instrumental Mas como se fosse uma coisa meio mantra assim sabe? Uma coisa meio... Vai repetindo a letra E... Aí a ideia veio assim... O... O riff da guitarra vem em cima do Go New York Então... Go New York Go New York Go Tararararara Mais ou menos isso Go New York Go New York Go Go New York Go New York Go E aí o outro riff acabou sendo a criatividade que levou né? We are the New York Knicks O Vitão... Cara o Vitão fez a mágica dele, os super poderes dele né? Que ele tem um grupo de fãs do Knicks aqui no Brasil Convocou todos eles pra mandar foto ou até mandar um vídeo Pra fazer a participação Então a gente queria mostrar e mandar Assim sendo bem torcedor Genkidama né? Será a força da torcida mostrar que a gente tá torcendo? Mandar uma força pro time né? E... E é engraçado né? Que a gente fazendo essas coisas né? Vendo a... A empolgação do Vitão Das lives que ele tem feito Foi um trabalho muito legal né? Foi só aumentando a... A paixão pelo Knicks até Pelo... Pelo time né? E... Ficando cada vez mais fã Que é o Knicks e o Giants agora Tô aqui né? E esse vídeo aqui é pra agradecer né? Pra fazer o Take Off A todos os fãs do Knicks Foi bastante gente que participou Aos 45 do segundo tempo né Vitão? Mas... Muita gente participou E esse vídeo agora é pra agradecer O... E que eu fiquei feliz pra caramba De ter feito esse trabalho com o Vitão e tal Com o Knicks Femmes Brasil Inscreva-se no nosso canal Se você é fã do Knicks Se inscreva no canal do Knicks Femmes Brasil E... Se você não é fã do Knicks Inscreve no outro projeto do Vitão também Que é muito legal Que é o Papo Clubista Eu vou colocar todos os links aqui na descrição E aí 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 E aí